da Prefeitura de Cabedelo, preso durante as investigações. E Daniel Lustosa acompanhou a saída dele com exclusividade. A nossa equipe registrou com exclusividade o momento em que um dos presos da Operação Chequemate deixou o presídio. Com o alvará de soltura concedido pelo juiz Henrique Jacome, ele saiu acompanhado dos advogados. A família aguardava a saída. Hinaldo é acusado de integrar um grupo que teria cometido irregularidades durante a gestão de Leto Viana na Prefeitura de Cabedelo. Atos de corrupção envolvendo a avaliação, doação e permuta de terrenos pertencentes ao erário municipal estão entre os crimes apontados pela investigação. O servidor Hinaldo Figueiredo ficou preso durante um ano e três meses. Desde maio, estava na Penitenciária de Segurança Média, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. Ele nega todas as acusações. Tudo que fizemos, fizemos tudo dentro de critérios técnicos, dentro de legalidade, dentro de princípios técnicos e éticos também. E assim eu confirmo e afirmo até o fim dessa jornada. Hinaldo também é suplente de vereador e teve uma votação suficiente para assumir uma das vagas deixadas pelos afastados da Operação Chequemate. Mas apesar da soltura, as medidas cautelares impostas pela Justiça impedem que ele tome posse na Câmara ou volte ao quadro da Prefeitura de Cabedelo. Dia 9 continua a instrução processual. Hinaldo foi o primeiro a ser ouvido em juízo. Dia 9 serão os demais a ser ouvido. Hinaldo vai comparecer em audiência normalmente. Nas alegações, a defesa vai pedir pelo indeferimento da denúncia. Comigo no estúdio, Cláudia Carvalho. E eu vou perguntar para ela o seguinte. O dia foi bastante movimentado, né? Está aí em Cabedelo principalmente, além do país também. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Aldo. Boa noite a você que acompanha o Tambaú Notícias. Pois é, além dessa movimentação em Cabedelo, também teve uma outra movimentação em Santa Rita, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Em Cabedelo, vale ressaltar que o ex-prefeito Leto Viana, ele esteve na audiência usando um colete à prova de balas. E hoje, durante o depoimento que prestou o ex-vereador Lucas Santino, que é o delator desse esquema, ele disse que chegou a levar 100 mil reais para dois vereadores, Antônio Moacir e também para o teste do Ornelas. E quando se perguntou a ele de onde viria esse dinheiro, ele disse que havia sido enviado essa quantia pelo ex-prefeito Leto Viana, mas que ninguém sabia que Leto não dizia qual era a origem. Bom, além da movimentação em Cabedelo, teve também outro município da Grande João Pessoa, que virou manchete hoje. Estou falando de Santa Rita. Pela manhã, o vereador Cícero Medeiros foi eleito como novo presidente da Câmara Municipal para substituir Gustavo Santos. Gustavo havia sido afastado na sexta-feira passada, depois de uma denúncia de fraude na eleição para a mesa diretora. Pois bem, hoje o vereador Bastinho, do PT, recorreu à justiça para questionar a eleição de Cícero, que houve pela manhã. A juíza Israela Cláudia, de pronto, anulou a escolha. Ele disse que o afastamento de Gustavo se deu de maneira provisória, portanto, não pode ser realizada a eleição para substituí-lo. No despacho, a juíza disse que a presidência, durante o afastamento, recairá sobre o último a exercer o cargo. E esse último é Anésio Miranda. Mas parte dos vereadores questiona a decisão judicial e diz que, segundo o regimento interno, quem deve ascender é o vice, e o vice é Josa da Galinha. Bom, o Tribunal de Justiça decidiu deslocar do município de Queimadas, da comarca de Queimadas, aliás, para Campina Grande, o julgamento dos acusados da morte de Sebastião Ribeiro Coutinho. Esse crime aconteceu em 2013 e a família diz que teria sido cometido por motivação política, já que Sebastião havia trabalhado para políticos da cidade de Queimadas. A outra tese para a morte é que teria se tratado de uma vingança contra um roubo, do qual Sebastião teria participado. José Ailton Soares e Jamerson Souza Silva são apontados como responsáveis por esse homicídio alto. Ok. Muito bem, Cláudio. Em instantes, bota a foto.